E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Infortel Gamer, Daniel. Hoje a gente vai mostrar pra vocês como você vai ganhar FPS grátis simplesmente atualizando o seu Windows 11 pra essa versão maravilhosa, que é a 24H2. Pra quem gosta de termos técnicos, aqui tá as melhorias que foram feitas no sistema. Como eu não vou meter isso, a gente vai mostrar jogos. Então a gente vai pra planilha de jogos, galerinha. Vamos lá, partiu. Aqui é o desempenho que ganhou na Intel, né? Aqui você tá jogando em Full HD no Ultra Alto. E com uma 4090, com 14700K, com a versão 23H2 que era anterior. E a versão nova 24H2 ali, ó. Como você pode ver, alguns jogos teve ganho de 3, 5, 6 frames. Outros jogos mais leves teve ganho de 25, 30 frames. Teve alguns abusivos aqui, né? De 149, foi pra 179. Ganhou praticamente 30 frames aqui no Star Wars Jedi Survival. Aí você pode olhar aí, à vontade, o desempenho dele em jogos, né? Que essa correção aí, ela foi mais pra AMD, né? A AMD também teve ganhos absurdos, principalmente no 9700X. Ali, não sei porque eu coloquei K, mas não é Intel, tá galerinha? É da AMD. Alguns jogos como o Borderlands, por algum motivo, pulou de 167 frames pra 293. Pulou o DirectX 12 ali, ó. O Fortnite ganhou 44 frames. Vários jogos aqui. Ghost of Tsushima ganhou 10 frames, praticamente aqui, ó. 13 frames. Teve vários ganhos em jogos. E quem mais ganhou nisso foi os usuários da AMD. Então, galerinha, você quiser atualizar o teu Windows e ganhar algum frame grátis, é só atualizar pra última versão, V24H2. E aqui, pra galera que tá perdida nesse monte de jogo, eu vou mostrar pra vocês a média de todos os jogos. 153 frames pro 9700X da versão antiga do Windows, contra 166 frames da versão nova, né, galerinha? Praticamente 13 frames de ganho na média. E da Intel, né, ele empatou com a Intel na versão antiga, né, que é o V23H2. E até a Intel teve ganho, teve ali um pulo de 12 frames com a atualização do... Só de atualizar o Windows e corrigir alguns probleminhas lá no sistema. Então, galerinha, se você quer ganhar frame gratuito, atualize seu Windows 11 pra última versão e aproveite o frame grátis. Lembrando que isso aqui é a 4090, o FPS pode mudar dependendo da sua placa de vídeo, tá bom, galerinha? Esse é o vídeo, valeu, falou e tchau e tal. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, porque dá trabalho pra fazer. Tá bom, galerinha? Falou, bom dia pra vocês aí. Fui!